Olá, muito mais nesta segunda-feira, entre sol e chuva, tá começando, né? Já está no ar e com muita informação. Uma boa entrevista com o secretário de administração da cidade, Valdo Alves. É, a gente vai conversar aqui sobre os novos tempos, novas posturas dentro da burocracia municipal. E o muito mais a partir de agora, é, vai mostrar que você, tudo está, ó, fluindo em nossa cidade. Pega teu cafezinho, São Braz, de preferência, né? E vem comigo, porque tem muito mais a partir de agora. Você está sabendo que a Lua vai entrar na fase cheia hoje à noite, né? De hoje para amanhã. Ela deve estar também em seu perigeu, ou seja, o ponto de máxima aproximação com a Terra. Por isso, esse fenômeno recebe o nome popular de Super Lua. Mas nesse mês, olha, será uma Super Lua rosa. O ápice deve ser por volta da meia-noite e 30 desta terça-feira. Isso, mas apesar do nome praticamente impossível para o olho humano, né? Porque diferenciar a Lua cheia, comum, de uma Super Lua cor de rosa. O detalhe é uma nuance, bem diferente, um pouquinho, é para motivar você sair na janela aí. Meia-noite e meia, né? Tem que ser na janela, não dá para ir para a praia. E aí conferir essa beleza de espetáculo que vai estar no céu. A gente dá a dica para começar bem a semana, para que as boas energias estejam acontecendo e que a gente vá, ó, vencendo, porque nós temos muito a vencer ainda. Já demos aí, no final de semana, com essa vacinação da segunda dosagem virando a madrugada, a gente deu uma acelerada e deixou muita coisa já para trás. Mas a gente precisa de boas energias e precisa também se posicionar para que as coisas estejam acontecendo do jeito que a gente sonha e quer. E, mais importante, que é possível. Bom, durante a pandemia, muitas pessoas resolveram empreender. Mas montar um negócio em casa pode afetar a vida dos vizinhos. Você sabia disso? Confere a matéria. Depois de perder o emprego, a Silvana decidiu empreender. Começou a vender as cucas, prato muito comum no sul do Brasil. E o apartamento em que morava se transformou numa espécie de fábrica. O negócio cresceu e, antes de qualquer reclamação, ela decidiu se mudar e alugar uma casa. A demanda começou a aumentar e tinha que circular por muitas vezes no meio do condomínio. E ficar pegando o elevador, passando pelo meio do hall, abrindo e fechando o portão. O Fulvio, síndico profissional, conta que vários condomínios decidiram pela proibição dos aluguéis por temporada e por aplicativos. Um dos motivos foi justamente a redução da circulação de pessoas por conta da pandemia. A gente passou a ter gente estranha no condomínio, que não é de nossa convivência, que a gente não sabe se está infectado ou não. Passou a se falar muito mais sobre a utilização de locação por aplicativos, de locação por temporada. O limite do que pode ou não ser feito varia em cada caso. Mas esse especialista elenca os pilares básicos que devem ser respeitados. O limite, ele passa pela perturbação ao sossego, saúde e segurança. Mas é importante analisar as situações práticas. Algo que pode parecer inofensivo para o condomínio, mas que utiliza de áreas comuns, é prejudicial. Bom, são várias modificações nesses que todos chamam o novo normal, né? Essa história de alugar no sentido de receber turistas, pessoas que estão de passagem na cidade. Ficou até impossível porque estava proibido, né? Esse ir e vir para poder haver exatamente isolamento social. Mas, bom, as providências estão sendo tomadas e sempre há esse impedimento que faz com que as pessoas fiquem mais em casa, que é o objetivo de se conter, né? Esse vírus terrível que é do Covid-19. E agora, a gente vai falar sobre sustentabilidade. Em substituir processos manuais por soluções digitais, que é uma tendência mundial. Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de João Pessoa lançou o projeto Papel Zero. É, é isso aí. É sobre essa iniciativa que a gente vai conversar agora com o secretário de Administração de João Pessoa, Valdo Alves. Secretário, boa tarde. Muito bom tê-lo aqui. E eu estou aqui, ó, contrariando aquilo que é uma tendência da Prefeitura. Eu estou cheio de papel. Já reclamei da minha produção, mas vejo assim com um olhar muito de modernidade e aplaudindo a iniciativa da Prefeitura. Mas como é que isso vai acontecer se a gente entende, vê, observa que a máquina ainda precisa dar uma acelerada muito grande para ser inserida no processo da modernidade administrativa? Com certeza. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, o espaço aqui. É isso, nós estamos à disposição. Você nos dá para a Prefeitura, para mim e para a Prefeitura de João Pessoa, para mostrar nosso trabalho, mostrar realmente o que estamos fazendo, o que deve ser feito, o dever de casa. O prefeito Cícero, ele sempre é um cara muito antenado, muito moderno e logo no começo da gestão, até no convite que ele me fez para assumir a Secretaria de Administração, foi a primeira pergunta que ele fez. Ele disse, Valdo, o João Pessoa sem papel, ou seja, João Pessoa papel zero. Valdo, o João Pessoa na palma da mão, na palma da mão, tanto do administrador, tanto do servidor público, como do cidadão, que é o principal interessado no bom andamento da Prefeitura. E é para ele que você trabalha finalmente. Com certeza, absoluta. E eu disse, e eu respondi logo de cara, eu disse, prefeito, essa aí é a primeira meta da gente. Nos primeiros seis meses da sua gestão, nós precisamos ter o João Pessoa sem papel, e todos os serviços públicos, a partir daquele momento, ele ser feito eletronicamente, e não vamos usar mais papel. E como é que isso se processará? Porque a gente chega na Prefeitura hoje, aí recebe logo uma fichazinha para poder acompanhar um processo e tal. Aí esse processo entra, que vai de sala em sala, porque esse é o processo antigo, todo o trâmite. Agora, sem papel, como tudo se processará? E você já deve antever as reações dos tradicionalistas, das pessoas mais simples, que querem o papel na mão. Com certeza. Mas vai ser de forma gradual, Gerardo. Vamos começar com o primeiro ponto, o prefeito assinou o termo de compromisso de ordem de serviço. Sim. É agora, essa semana passada, sexta-feira. E a partir de agora, a gente vai começar realmente a implantação do processo. Vamos começar com o básico. Ofícios, memorandos, processos internos. Isso, a parte interna, né? A parte interna começará o processo. O segundo passo, nós vamos para fazer com que o cidadão já não precise mais procurar a Prefeitura. Vamos eliminar o protocolo. Sim. Aquele protocolo geral que a gente tem ainda, físico, com pessoas na entrada da Prefeitura. E a partir daquele momento, todos os trâmites que o cidadão terá com a Prefeitura, ele já fará de forma remota, de forma online. Isso. É realmente um setor que a tendência é acabar definitivamente, né? Total, 100%. O protocolo é algo que você tem que enveredar pelo universo digital mesmo. Certeza. E a partir de que façamos o básico, vamos começar, vamos a partir para todos os trâmites processuais da Prefeitura. Todos, sem exceção. Mais na frente, vamos ter um alvará de funcionamento, um alvará de construção, uma licença ambiental. Todos, o cidadão, o construtor, que seja num processo de alvará ou o proprietário de uma casa, ele vai do escritório do seu arquiteto, quando eles fizerem o projeto, estudarem, resolverem o que é aquilo, do próprio escritório do arquiteto, ele já pode dar entrada no alvará de construção. Ele vai ver o que é necessário, quais são os requisitos que a Prefeitura já precisa hoje em dia, e ele vai anexar de forma eletrônica. Isso. O que é um facilitador muito grande, não precisa sair de casa, com todas as documentações que tem, que se dispõe ali, já consegue resolver. Mas isso vai fazer com que até haja uma estruturação interna de funcionários que não precisem ir despachar na sede da Prefeitura. Ele pode ficar remotamente funcionando. Já estamos com serviços remotos, alguns, nessa pandemia principalmente, está bem moderno, e a gente fazendo, implantando todo o processo do João Pessoa, zero papel, papel zero, nós vamos conseguir que, num caso desse de pandemia, a Prefeitura não pare, não perca um segundo. E tudo funciona e... Me parece que a pandemia, nisso aí, ela foi muito positiva, né? Impulsionou uma prática que existiam resistências e que a gente vê que funciona, né? Hoje você consegue tirar, já consegue tirar um papel do IPTU, uma taxa de lixo, e etc. Alguns serviços você já consegue, até no próprio governo do Estado, já consegue, no DETAM, já consegue emplacar um carro, e etc. Isso, renovar uma habilitação. Que são necessidades muito do dia a dia, né? Do dia a dia, básico. E agora a gente vai continuar e vai transformar eles 100%. Todos os trâmites, todos os processos da Prefeitura vão ser eletrônicos. Esse processo de papel zero precisa de aprendizado, né? Precisa fazer com que toda a equipe esteja antenada e saiba como o processo. A Prefeitura também está proporcionando isso para o funcionário? Com certeza. A partir da ordem de serviço dada pelo prefeito, nós vamos agora começar a elencar todos os trâmites processuais, setor por setor. Cada setor já está começando a fazer, e também, ao mesmo tempo, em paralelo, nós vamos treinar todos os servidores que trabalham com aquele... É bem fácil. Todos os softwares que fazem isso, foram vários que participaram de uma licitação pública, todos os softwares já têm, mais ou menos, um modelo base. Que é, funciona meio que como uma caixa de e-mail. Então, a Prefeitura, através da Secretaria de Administração, ela vai elencar todos os trâmites processuais da Prefeitura, de todas as secretarias. Então, quando a pessoa, o cliente da Prefeitura, que é o cidadão, quando ele precisar, ele vai no site da Prefeitura. E lá tem o encaminhamento. Não precisa abrir um site específico, não precisa fazer um treinamento, nada. E no site da Prefeitura, bem tranquilo, bem fácil, de fácil acesso, ele vai escolher o setor, o serviço que ele quer. E nesse serviço, quando ele der entrada, até o próprio funcionário, o servidor, com requisição de férias, vamos dar um exemplo. Ou um cidadão querendo reclamar alguma coisa com a Defesa Civil ou com o PROCON municipal. Então, ele já vai lá, já acha o que ele quer, o link que ele quer, a aba que ele quer do serviço. E faz, é ali bem fácil, estilo uma caixa de e-mail mesmo, ele faz a reclamação ou a solicitação que ele necessita e já cai no setor competente. Secretário, foi lançado na sexta-feira, já existe uma agenda que vai ser cumprida e a gente saberia agora quando é que a gente vai poder ter essa prática como usual? Com certeza. Nós já temos todo o cronograma feito. E eu acredito que nos próximos 90 dias, 120 dias no máximo, mais tardar, todos esses primeiros processos internos já estarão funcionando. E com mais 90 ou 120 dias, ou seja, até o final do ano, todos os termos de abertura estarão 100% de forma digital. Agora eu vou falar não só como cidadão, nem como jornalista, mas eu quero, na experiência de quem também vive em algum momento do dia a vida burocrática de uma instituição, saber, a gente sabe das ansiedades que a população passa e quando ela procura um serviço ela quer ser atendida logo. Nesse caso aí há um atendimento logo porque você coloca e encaminha. Mas a resposta daquilo que é uma ansiedade, uma necessidade do cidadão, ela vai ter prazos para acontecer? Esse é o principal desse sistema, desse programa. Todos os passos dados pelo processo, pelo processo eletrônico, eles são encaminhados via SMS ou via WhatsApp para o próprio cidadão que deu a entrada. Ou seja, se você pede um alvará de construção, você, quando der a entrada, vai chegar um SMS dizendo que ele foi a entrada feitada com sucesso. Andou. E o protocolo daquele seu número de processo. Isso. Quando ele passou, vamos dizer, ele foi recepcionado e foi para a Secretaria X. Sim. E nessa Secretaria o funcionário recebeu, ele já é avisado que está com aquele setor... Que andou. Com o responsável, exatamente, que andou em linha geral. É o passo a passo. O passo a passo. O passo a passo, se cada passo, se ele precisou ir para o secretário para uma avaliação, ele informa ao cidadão que ele está no gabinete do secretário. Então, assim, o cidadão, ele é muito, muito, muito... Cientizado, né? Cientizado, respeitado com esse processo, com a tramitação. Porque ele sabe exatamente onde está. Não é dizer assim, eu pedi uma coisa à Prefeitura, de uma maneira global, e não sei como é que está e aonde está. Ou seja, ele vai saber exatamente em que setor está e com quem está. A gente está falando da agilidade, desse novo tempo de se processar através da internet, né? De online. E eu quero saber, claro que para um projeto de ser instalado, é necessário que, primeiro, se mostre como vai processar, quais são as vantagens e quais são os resultados práticos de economia, que é o que todo mundo enxerga, né? De cobrar, porque gasta-se muito, é aquilo, tal. Quais são os números que a Prefeitura já enxerga de uma economia para os seus cofres com uma iniciativa como essa? Em linhas gerais, em números mensuráveis, fica em torno de 16 milhões de reais por ano. Uma economia que a Prefeitura vai ter de 16 milhões de reais por ano. 16 milhões de reais, todo mundo deve imaginar, é dinheiro que realmente se constrói muita coisa, né? Que vai ser usado em outra coisa, vai ser usado mais na saúde, na educação e outros aspectos. Então, eu fico assim, olhando com bons olhos sempre, né? Porque a gente sabe que nos países, nas cidades mais desenvolvidas do mundo, esse processo já é uma realidade, né? E não há razão de a gente resistir a isso. E aí, eu quero saber se vai haver um atendimento para o próprio cidadão ser informado, ser orientado de como proceder, para poder, ele ganha, vamos dizer assim, ele apostar, né? Ele abraçar essa causa, que é em benefício dele mesmo. Com certeza. Nós vamos fazer treinamentos remotos, vão ter vídeos de internet, YouTube, no próprio site da Prefeitura, explicando passo a passo como o cidadão vai ter acesso ao sistema, como vai ter acesso ao programa, como ele vai aprender a mexer, vamos falar de uma forma mais clara. Então, assim, e de toda forma, é bem tranquilo. Quem mexe no smartphone hoje, vai mexer tranquilamente, vai mexer tranquilamente. Os mais resistentes e os que são críticos ficam o tempo todo dizendo, mas não é todo mundo que tem celular, não é todo mundo que tem um computador. Se não é todo mundo, é quase todo mundo, né? E a gente sabe disso, porque nos lugares mais distantes existe, talvez não seja um celular, máquina de primeira linha, mas para determinado serviço funciona. E nem precisa. É muito tranquilo, muito simples, não tem capacidade. E até completando aqui, vai ter o sistema em iOS e Android, você baixa o aplicativozinho da Prefeitura e também você entra. Não precisa nem entrar no site propriamente da Prefeitura. Você pode, no seu smartphone, já baixar o aplicativozinho e fazer com a tranquilidade. Está resolvida a história, né? Então, a gente vai ficar um pouquinho mais com o secretário de administração de João Pessoa, Valdo Alves. Olha só, agora a gente vai dar informações diretamente da Band News FM Manaíra com Oscar Neto, que ele já está aí em ponto de bala. E aí, Oscar? Olá, Gerardo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que assistem o Muito Mais. Os funcionários da Caixa Econômica Federal vão realizar amanhã uma paralisação de 24 horas aqui na Paraíba. Durante o ato que eles classificam como estado de greve, eles denunciam um projeto de privatização do banco pelo governo federal e também denunciam o estado caótico pelo qual vêm passando os bancários da instituição. De acordo com o Sindicato dos Bancários aqui na Paraíba, 81,62% dos funcionários da Caixa aprovaram a deliberação em uma assembleia virtual. Essa mobilização também tem como objetivo de exigir melhores condições de trabalho e de atendimento à população com mais contratações, a proteção contra a Covid-19 e também a vacinação prioritária para os empregados do banco. E a gente fala agora sobre um assunto que tem repercutido muito nos últimos dias, que é o aparecimento de lixo nas praias do Nordeste, em especial aqui na Paraíba e nos estados do Rio Grande do Norte e também de Pernambuco. Esse volume de lixo encontrado nas praias aqui da Paraíba não é o suficiente para ter origem no território paraibano. Essa afirmação é do secretário de meio ambiente de João Pessoa, o Elisson Silveira, que também preside a Associação Nacional de Órgãos Municipais do Meio Ambiente. Essa constatação foi feita durante uma vistoria e inspeções aéreas e marítimas através das foias dos rios e também em Maceiós, aqui no estado. Cerca de 40 toneladas de lixo, incluindo embalagens plásticas e seringas, foram encontrados no litoral paraibano nesta semana. Ainda de acordo com o secretário, considerando que há resíduos em endereços de Pernambuco, como material de propaganda e endereços em embalagens, assim como documentos, é possível que enchentes do estado vizinho estejam trazendo os resíduos aqui para o nosso estado. As principais providências que já foram adotadas e encaminhadas aos órgãos ambientais e responsáveis e aos Ministérios Públicos Federal e Estadual já foram encaminhadas e é o que a gente espera que essa situação seja normalizada o quanto antes. Nas imagens vocês podem perceber o lixo que tem sido encontrado nas praias aqui da Paraíba, Gerardo, é com você. Uma pena que a gente assista essa sujeira toda, mas a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Essa sujeira aconteceu agora. Ela já existe em menor proporção, algo que todo mundo sempre reclama, o exagero de tampas, de garrafa, muitas vezes de vidro quebrado que surgem e todo mundo acha ou achava que vinha dessas farrinhas, dessa coisa de automar, de brincar das pessoas. E às vezes chegava uma história que vinha dos esgotos, mas está provado aí que não veio dos esgotos sair. algo que, com essa demanda tão grande, tão terrível, é algo que faz com que a gente comece a tomar conta disso também. Tomar conta é naquela chatice que muitas pessoas se posicionam para cobrar tudo do poder público. E aí a gente tem que cobrar também dos nossos amigos, dos nossos velejadores, das pessoas ficarem atentas para a saída dos esgotos, fazer uma vigilância exagerada para permitir que a gente continue tendo as praias maravilhosas que nós temos. No final de semana, ontem, precisamente, eu fui a uma praia, não no litoral aqui de João Pessoa, mas de Cabedelo. Lá estava limpo, estava tudo organizadinho, eu percebi apenas, e aí fica aqui o recado para o prefeito Vitor Hugo, que o lixo onde as pessoas depositam ordenadamente e educadamente estava cheinho, tinha muita coisa lá para ser recolhida. Mas era final de semana, né? Não sei. Sei que está lá e a gente precisa chamar atenção, porque além do lixo que vem com o mar, tem o lixo provocado e produzido pelos frequentadores da praia. E a gente fica aqui com esse cuidado com o meio ambiente. E é bem em cima do meio ambiente que a gente vai falar desse projeto da prefeitura, que não é projeto mais, que já está sendo efetivado, a respeito do papel zero nas repartições públicas municipais, que bate no meio ambiente também, secretário. Com certeza, Gerardo. A quantidade de resmes de papel, a quantidade de plástico, a quantidade de capas processuais e etc, que vão ser economizados e não gastos, a natureza agradece. E como os armários serão desocupados, né? Porque há também a história do papel zero fazer com que os processos que ainda estão lá sejam digitalizados. Tem isso também? A gente, a prefeitura, ela está tão atrasada, não falando em política para trás. Não, é política para trás. É, política para trás. Mas está tão desatralizada, tão atrasada quanto a isso, que nem processos ainda na prefeitura são digitalizados. Então a gente, ao invés de dizer, vamos digitalizar nosso legado e começar a fazer o papel zero, a gente vai começar a fazer o papel zero, vai tomar nossa, fazer nosso dever de casa, de não produzir mais. Isso, não acumular mais. Não acumular, não fazer mais. Para a partir desse momento a gente ver o que faz com o passado. Que é outro setor, né? Outro setor. Vamos digitalizar e vamos... A quantidade de arquivos de armário, a quantidade de papel guardado, a quantidade de funcionários com arquivo morto e etc, com todo o legado da prefeitura para trás. Isso. Aí é um próximo passo que devemos digitalizar sim, jogar para dentro do sistema, dentro do nosso programa e assim fazer com que a gente não tenha mesmo mais papel. Bons ventos então na prefeitura municipal de João Pessoa nesse sentido, né? Para o meio ambiente. Agradece o secretário, como falou na reportagem agora, o Elson Silveira, nosso amigo Lelo. Com certeza estamos bem alinhados. A prefeitura e todas as secretarias, essa gestão está andando muito alinhada. Todas as secretarias estão sempre trabalhando em conjunto, sempre alinhando secretaria e secretaria. Isso é uma missão do nosso prefeito, isso a gente está me seguindo. E você falando em modernidade, a gente só para descontrair os óculos do prefeito já mostra um toque de modernidade. É verdade. Apenas azuis, vermelhos, é sempre um toque bem moderno. Obrigado pela sua presença aqui, boa sorte nesse projeto. Enquanto tiver novidade e muito mais, está pronto aí para vitrinizar, viu? Eu agradeço o espaço, Gerardo. Eu agradeço muito mais. Eu agradeço a TV Manaía por nos receber tão bem. E estou à disposição. Sempre que precisar, estamos aqui. E a gente aqui também. Obrigado, viu, secretário. Bom, agora a gente vai ao intervalo comercial, mas você vai ficar por aí. Claro, né? Porque tem muito mais depois do intervalo. Aproveita, vai na cozinha, põe um cafezinho São Brás, que eu vou tomar o meu aqui. A gente toma junto, vai brindar, né? Um minuto só. Até já. Olha, eu disse que ia tomar o café São Brás e estou aqui tomando o café São Brás, né? Porque é uma delícia que eu realmente não dispenso todos os dias, o dia inteiro. É incrível isso. Eu estou falando de verdade, viu? Passo a manhã tomando café, chego aqui no programa, quero tomar café, a tarde tomo café. É uma questão de gosto. Você sabe que eu cometi atrocidade na primeira juventude de fumar. Fumei há alguns anos, não foram muitos não. Mas decidi parar e isso já tem um tempo, assim, décadas até. Mas o café, que era uma prática desde essa época, quer dizer, que era um gosto, né? Que eu queria toda hora tomar para poder fumar, ficou. E eu tomo toda hora o café e não tenho essa história de dizer, ah, tomo café, tenho vontade de fumar, não. Isso é mentira. Isso é conversa fiada. A pessoa toma o café pela delícia dessa bebida. E aí, tem energia, né? O povo esquece de dar uma energia danada. Pronto, estou cheio de energia agora. Então, e aí é por isso que eu vou convidar vocês. Deixa eu colocar o café aqui. Porque ela é originária da Ásia Central. Tendo sido cultivada na Índia e na China, desde os tempos remotos e levada para a Pérsia, viu? Onde se propagou por toda a África e Europa. Foi trazida para o Brasil pelos colonizadores portugueses. Ela divide opiniões e possui quantidades razoáveis de vitamina C, de complexo B e sais minerais. Ela causa mau hálito e é um tempero indispensável na hora de cozinhar. Já sabe o que eu estou falando, né? É cebola. Eu adoro cebola, né? É claro. E esse é o tema de muito mais alimentação de hoje. A reportagem é de Lucas Rodrigues. Presente em boa parte das receitas, a cebola pode fazer qualquer um chorar na cozinha. Ela solta algum ácido, né? Na verdade, são algumas substâncias que quando tem contato com a mucosa do olho, que é uma mucosa que tem água, causa aquela irritação. Então, a gente termina chorando quando está cortando a cebola. E uma das formas de você minimizar isso aí é colocando a cebola em contato com a água antes do corte. Então, você tira aquela casca ali da cebola, coloca imersa em água. Algumas pessoas colocam em água gelada, por exemplo. E aí você, na hora de partir, na hora de cortar ela, tira da água, bota direto na tábua e vai partindo. Isso diminui essa liberação. Existem cinco tipos de cebola. Doce, roxa, branca, amarela e xalota. Mas a dúvida que fica é como consumir e qual é a melhor para cozinhar. No momento da coxão, quando você leva ali o alimento para o fogo, existem realmente algumas perdas nutricionais. Então, acho bem propício utilizar a cebola roxa também nos preparos para a coxão, porque ela vai manter ali, preservar um pouco mais de nutrientes. É um alimento riquíssimo, nutricionalmente falando. Então, a gente encontra vitaminas, minerais. Nós encontramos também fibras na cebola, fora outros nutrientes que nós chamamos de fitoquímicos. E esses fitoquímicos são excelentes também para a saúde. Tá, mas digamos que a cebola não foi usada completamente. Como guardar de maneira correta? O ideal é que ela seja consumida realmente na hora, mas nem sempre a gente utiliza a cebola toda. Então, é interessante que você guarde em um potinho com tampa e que venha consumir no máximo 24 horas, para que ela tenha livre, ela perca o mínimo possível de nutrientes. Mas assim como qualquer outro alimento que fica exposto na geladeira, naquele ar da geladeira, ele pode sim se contaminar com bactérias. Então, não só a cebola, como qualquer outro alimento pronto ou partido, enfim, que tenha sido manipulado, o ideal é colocar em um depósito com tampa, fechadinho na geladeira, para evitar aí um máximo de contaminação. E como escolher uma boa cebola? A pele tem que estar assim, a casca dela tem que estar bem fichezinha, não deve estar assim molhada nem soltando. E de preferência você faz assim para não estar afundando, porque se tiver aqui fundo, ela já está estragada, já passa para cá. Então, aí ela não está em perfeita qualidade de consumo, ela vai estar tipo ácida. Segundo a Corporativa de Produtores Rurais, a estimativa é que cada brasileiro consuma 6 quilos de cebola por ano, o que torna a hortaliça mais importante economicamente para o país, ao lado da batata e do tomate. Tudo que eu faço eu boto cebola, é uma coisa que eu não sei deixar faltar em casa, né, cebola. Aí em média eu compro uns 8, 9, aí quando vem de novo no supermercado eu compro novamente. E a casca da cebola, a senhora joga? Aí eu jogo, essa parte assim fininha eu jogo. Aquela casca tem sim nutrientes, o ruim da questão da casca é mais a forma de como você vai acrescentá-la ali nos alimentos, mas pode sim ser utilizada bem lavadinha. Observar essas questões da casca estar íntegra, sem moço, ela pode sim ser utilizada ali. A principal dúvida aí que todo mundo quer saber é, como não ter mau hálito ao consumir a cebola? Uma estratégia que é muito utilizada é a da maçã. Quando você consome maçã, né, seja com após a cebola ou qualquer outro alimento de sabor forte, quando você consome a maçã, principalmente se ela for com casca, diminui muito esse hálito, esse mau hálito, né, após consumir esses alimentos. Agora que você já sabe como prevenir o mau hálito causado por ela, sabia também que a cebola protege contra o câncer de pulmão, previne o infarto do miocárdio e aumenta os níveis do bom colesterol, além de estabilizar os níveis de glicose no sangue. E mesmo com todas essas propriedades, ainda tem gente que não gosta. Eu gosto de cebola, longe de mim. Boto em todas as minhas comidas, todos os alimentos, mas quando eu estou me alimentando, no prato eu cato a cebola e sal virando, né? Se bem que eu nunca deixo de usar, porque eu sei que ela é ótima para dar um gosto muito grande, dar um sabor muito grande, entendeu? Eu corto, preparo tudo com cebola. Nossa, porém, não gosto de cebola. Detesto comer cebola. Essa é a Cristiana Fernandes, mais conhecida como Tia Cris. Ela vai nos ensinar a fazer um creme de cebola. Aqui na sopa de Tia Cris, nós usamos a base, a batata inglesa e a cebola, né? Em quantidade maior a cebola, porque é realmente a característica do creme de cebola, diferenciada daqueles que são industrializados. Então, primeiro, vamos descascar as batatas junto com a cebola, botar para cozinhar e esperar o cozimento para a gente poder fazer a conclusão do creme. Se você precisar umas cinco pessoas, vamos supor assim, em média, um quilo e meio de batata é suficiente, porque ela tem uma textura assim, bem, né? Quanto mais ela esfria, mais a textura dela aumenta. Então, assim, um quilo e meio de batata com mais, com três ou quatro cebolas grandes é o suficiente. Dependendo do tamanho da batata, dá um leve corte, porque demora o cozimento, né? A cebola não mais do que isso, apenas descasca. É importante que se deixe uma boa quantidade de água, de caldo, acima da batata. Por quê? Porque a batata, ela tem uma textura muito boa. Então, quando você vai passar no liquidificador, ela não pode ficar muito grossa, porque aí ela não vai ficar tipo um creme, né? Ela vai ficar tipo um purê. Então, a textura do creme é dada justamente na quantidade da água que você deixa depois de cozimento. Vai ao fogo junto com o caldo de legumes, que é o que a gente coloca para substituir basicamente o sal. Folha de louro, você dosa também tudo a gosto. Aqui, em média, para essa quantidade, você pode botar umas cinco folhas de louro para cozinhar junto com a base. A batata, ela é a base. Ela estando bem cozida, você vai ver, abre a panelinha aqui. Olha como está bonito, né? A mistura, está vendo que a cebola toda cozida, você vem na batata e enfia. Totalmente cozida. Então, está no ponto da gente fazer, triturar, para fazer o creme. Vamos bater, né? Botar uma quantidade suficiente. O que pode acontecer é que, se você sentir que, no decorrer do processo, ficar um pouco grosso, né? Você pode colocar um pouco de água, não há nenhum problema. E depois, ajustar o sal e o tempero. Aqui, eu estou botando bastante batata, mas agora vem um caldinho, tá bom? O processo agora é de finalização do nosso creme, que vai ser a parte do refogado. Ralamos a cebola, cebola ralada, vamos ao fogo para fazer o refogado, finalizar nosso creme. Primeiro, nós colocamos o azeite, né? Deixamos aquecer. Nesse processo, é importante que deixe queimar toda a água da cebola. Ela vai refogar, ela solta aquela água natural, que é da própria cebola. Aqui, ela vai ferver, né? No azeite. Quando começar a querer pegar, você já pode ir colocando os ingredientes. Secou, já está bem no ponto da gente colocar os temperos, tá bom? Agora, o alho é uma pasta de alho que nós mesmos fazemos aqui na casa. E qualquer dona de casa pode fazer. Nós descascamos o alho, colocamos ele de molho, um pouquinho na água para tirar a casca, que fica bem soltinho, bem fácil de descascar. Depois, tritura no liquidificador com azeite. Aqui, ó, um pouquinho de creme de cebola, que é para dar um toquezinho de leveza e da própria textura. Agora, vamos colocar e finalizar. Vamos começar a borbulhar, tá pronto. O que eu finalizo aqui é o quê? É justamente o creme de leite que eu coloco. É que dá aquela suavidade na cebola. Já está devidamente com a sua fervura, isso quer dizer que está misturado com o seu tempero. Vamos finalizar com o creme de leite. Você vai ver que já vai mudando o tom, né, dele. Ele vai ficando mais... Não é a cor dele, vai mudando. E a gente já pode consumir e provar, para vocês dizerem se aprovou. Realmente, o creme de leite dá um sabor diferente. E o gosto da cebola não é muito forte. Mas, Gerardo, eu encerro a reportagem por aqui. E a dúvida que fica é... Será que Gerardo Rabelo vai fazer o creme de cebola em casa? É com você, Gerardo. Olha só, eu respondi sem nem ter feito a pergunta, porque eu estava falando aqui nos bastidores, exatamente que há um mês atrás eu fiz uma sopa de cebola, né? Um creme de cebola maravilhoso. O meu não levou o creme de leite, não. E ficou delicioso, delicioso. Você imagina o seguinte, eu não sou dos adeptos à sopa. Eu gosto de jantar algo mais pesado, menos, mais pesado. E aí, neste dia da sopa de cebola, eu tomei só a sopa de cebola e deu certíssimo. Me estimulou que essa semana eu vou incursionar novamente lá pela cozinha. Mas tudo de uma maneira muito amadora, porque chefe de cozinha aqui não chega muito não, viu? E eu estou aqui ao lado do Cacá Barbosa, que essa semana retorna o vídeo oficialmente da TV Manaíra. Me conta desse novo projeto, como é que vai ser, o que é, quais são as expectativas, muita pergunta, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Como diria o outro, como por partes, né? Boa tarde, Gerardo. Boa tarde para você de casa, que está acompanhando aqui o Muito Mais. Muito feliz de estar aqui, muito honrado de estar aqui. A gente está voltando depois de amanhã, quarta-feira. Para você que assiste o Gerardo Rabelo, preste atenção. Quatro da tarde, quarta-feira, Brasil Urgente Paraíba. Ah, quer dizer que Datena agora para e entra o... Na verdade, eu entro depois da Cátia. Sim. Cátia Fonseca vai até quatro. É antes. Cátia Fonseca vai até quatro, com o Melhor da Tarde. Isso. E aí eu chego das quatro às cinco, com o Brasil Urgente Paraíba. E aí o Datena chega às cinco e vai até o Jornal da Band. Eu pensava que ia ser depois, mas bom, é mais cedo. Era o programa que eu fazia antes, era o programa que era das seis e cinquenta às sete e vinte. Sim. Esse programa que eu deixei de fazer em março do ano passado. Aí agora a gente está voltando depois de um ano e um mês. Deu férias boas, né? Né? Férias forçadas. Deu para descansar, emagrecer, porque emagreceu, né? Descansar nem tanto porque tem a Rádio Band News, né? Mas de TV, né? A imagem descansou. E chegou renovada, mais magro. O que você fez? Eu emagreci, eu fiz dieta, pedalei, atividade física. Eu cheguei a cento e vinte quilos. Aí quando eu olhei assim, quando eu estava me vendo, eu estava com o meu programa aos sábados aqui, de entrevista, né? Eu parei o Urgente Especial de sábado. E aí quando eu estava me vendo no vídeo redondo, eu estava redondo, redondo. Bolachão e tal. Não era vivo ou gordo, mas era o gordo. Não, eu estava redondo, eu estava muito redondo. Aí quando eu me vi redondo e comecei a olhar no meu guarda-roupa, minhas camisas não cabiam mais. Essa camisa aqui tinha anos que eu não vestia. Aí quando eu vi, eu digo, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Aí alguns amigos já vinham buzinando. Cara, vamos pedalar, pedalar faz bem, não sei o quê e tal. Eu sempre gostei de pedalar. E eu acordei um belo dia, ele quer saber, vou comprar uma bicicleta hoje. Liguei para um amigo, eu digo, ué, vai fazer o quê mais tarde? Ele disse, não, me leve numa loja de bicicleta boa para ele comprar uma bicicleta para mim. Vou pedalar hoje. Aí eu fui na loja, comprei a bicicleta, no mesmo dia pedalei 27 de outubro. Fiz o meu primeiro pedal 7... Novembro, dezembro, e nós estamos no mês 4, seis meses. Seis meses. Aí, primeiro pedal, fiz 7 quilômetros, 650. Me achando o ciclista. Isso. Né? Ontem fiz 30. 30 quilômetros. Continua se achando o ciclista. Continua me achando o ciclista. E aí, na sua visão, a gente vai misturar as coisas aqui, essa realização, né? Que é uma realização, você conquistar um novo tempo na vida. Bem saudável. Como é que você está enxergando, como ciclista, a cidade de João Pessoa? Essa é uma curiosidade. É um olhar diferente, né, Gerardo? A gente, eu acostumado a andar, como eu não dirijo, então ando muito de aplicativo, de taco, mais de aplicativo. Sim. Então, eu tenho um olhar da cidade de dentro do carro, que é um. Isso. Quando você vai para a bicicleta e parte para olhar a cidade de uma outra forma, principalmente quando eu comecei, porque antigamente eu pedalava, como eu moro aqui no bairro da Torre, eu vinha sempre para a Lagoa, pedalar à noite na Lagoa. E aí, uns tempos para cá, eu tenho começado a descer para a Orla e pedalar para a Orla. E agora tem uma ciclovia boa ali, né? Tem uma ciclovia deliciosa de você pedalar, muito bom de você pedalar. Então, o olhar realmente é outro. Você sente a cidade, você sente o ar da cidade, você respira um ar diferente. Pela Orla tem aquele gosto, aquele cheiro bom da praia, da marizinha, que no carro você não sente. Isso. Então, tem todo um... É um clima, é um ambiente, é uma sensação. Eu perguntei isso porque essa semana eu tenho uma amiga lá em Recife, Ana Paula Pérez, que é uma colega da época de colégio, eu estudei lá, e ela adotou, né? Entrou, vamos dizer assim, entrou nessa de ciclismo. Tem uma na nossa equipe também que entrou nessa onda de ciclismo também. Pois é, aí ela faz o ciclismo lá em Recife, né? E aí ela começou a fotografar, ela mesma, nos lugares mais tradicionais, né? Do Recife Antigo, da Rua da Imperatriz, da ponte lá, das pontes, do Palácio das Princesas. E aí começa a mostrar, tem uma visualização, porque ela posta no WhatsApp, de uma visão dela como ciclista da cidade que ela vive e que ela nasceu. É um outro olhar, um outro ângulo de verdade. É muito legal, né? É um olhar, um outro ângulo. Você sabe que eu, inclusive, já puxei gente pro pedal, né? Tem um rapaz lá em cima, que é o nosso querido Arthur, nosso Batata, também virou ciclista um tempo desse, comprou a bicicleta, tá pedalando, e ele vai achar quanto Batata pedalando? Batata tá com os dias contados, abatatado, né? É, tá com os dias contados, tá com os dias contados, vai ficar... Me fala uma coisa, a gente saindo agora dessa delícia, né, do ciclismo, me fala como vai ser o programa, o que é que você vai abordar, como é que vai ser a tônica desse novo tempo aqui na Band News? Vamos lá, então. FM, eu tô fazendo a raiva, ó. É, aqui na TV Manaira. O Brasil Gente Paraíba, ele é, em tese, a princípio, é a versão local do Brasil Gente, que o da Atena já apresenta há muitos anos, é um problema consagradíssimo. Então a gente vai ter, claro, a gente vai ter o noticiário policial, né? A gente vai ter os principais fatos policiais, os de maior repercussão, mas além dos principais fatos policiais, a gente também vai incursionar pra outras áreas. Por exemplo, a gente vai poder falar de política. A gente vai poder falar de política, a gente tem Fernanda Martinelli, que é a nossa correspondente lá em Brasília, ela vai participar todos os dias do Brasil Gente, pra falar a atuação dos paraibandos lá em Brasília. A gente vai falar, a gente vai falar de comunidade, a gente vai pras comunidades, a gente vai mostrar o problema das comunidades cobradas, autoridades, que é muito importante isso também. A gente vai ter colunistas, a gente vai ter especialistas aqui falando sobre determinados assuntos, determinados temas. Vamos ter entrevistas quando o caso precisar, quando a situação exigir. E a interatividade, reportagens especiais, jornalismo investigativo, né? Tem uma reportagem muito legal sendo preparada, uma série muito legal sendo preparada, não vou nem dizer o que é pra não dar spoiler. É claro. Mas eu vou deixar pra estreia um tema bacana, um tema, digo a você, Gerardo, é um tema que nunca foi abordado na TV Paraibana. É um tema que nunca foi abordado na TV Paraibana. Na ironia não, tô falando sério. Eu sei disso e esse compromisso é um compromisso de um novo tempo nos programas de TV aqui da TV Manaíra. É a nova filosofia, né? Do jornalismo da Banco de TV Manaíra. Tô muito feliz de estar aqui. Então quero todo mundo, quarta-feira, depois de amanhã, 4 da tarde, das 4 às 5, um programa maior, uma hora de duração, mais dinâmico, mais interativo. Vai ter a participação do telespectador. Sim, vocês vão fazer a participação ao vivo e a cores. Ao vivo também. Fazendo chamadas na rua, por telefone, é uma coisa bem... Vai ser dinâmico. A gente vai tentar fazer o programa o mais dinâmico possível. Sim. Porque vai estar num horário diferente, a gente vai estar num horário diferente, vai ser o único programa local do horário, das 4 às 5. O que é muito bom. O que é muito bom, porque quem quiser e quem gostar de consumir o noticiário da Paraíba, já sabe que das 4 às 5, vem aqui pra TV Manaíra, vai ter notícias da Paraíba. E o que é muito bom mesmo, que aí eu tô enxergando agora, já que você tá falando nesse detalhe aí, que é o único desse horário, é que as outras emissoras não vão ter condições de abrir a grade, por conta disso, e a gente vai sair, ó, na frente. Você tá em casa, de bobeira, querendo saber o que está acontecendo em João Pessoa, na Paraíba, com a Cabarbosa, a partir das 4. 4 às 5 da tarde, nesta quarta-feira, depois de amanhã, Brasil... Gente, quero contar com a sua audiência, quero contar com a sua companhia, você que já vinha me acompanhando desde o... eu tô aqui na casa há 5 anos. 5 anos já, né? Tô aqui na casa há 5 anos, apresentei o Fala Cidade, apresentei o Paraíba Urgente, agora tô nesse projeto do Brasil Urgente Paraíba, então conta com a sua audiência, conta com a sua companhia, você que me acompanha também na Rádio Bande News FM... Eu ia falar nisso. Então você acorda cedo demais e sai daqui já quase pra casa pra dormir, né? Porque... E eu durmo tarde, eu não consigo dormir cedo, Gerardo. Não, né? Não, não tem como, não tem que me faça dormir cedo. A não ser no dia que eu pedalo. No dia que eu pedalo, aí eu chego em casa, tomo banho, deito na cama e eu apago. O que é tarde pra você? Tarde pra mim? Depois de 11 horas. Depois de 11 horas. Aí chega aqui, que horas? Chego 5 horas, 5 e pouca da manhã. Olha só, eu tô dizendo aqui, porque não é no estúdio de TV não, é no estúdio da rádio, né? Na rádio, na rádio. E aí você sai daqui, vai assistir televisão, faz uma programação, aí você só consegue dormir lá pras 11 horas, dorme, acorda pro sono, não acorda não, todo dia. Não, aí tem o fim de semana, aí no fim de semana a gente repõe. Repõe, né? Não é bacana, eu sei que não é bacana, mas é porque eu não sei, eu não consigo dormir cedo. É como eu digo, a menos. Não, é porque eu sou muito ligado, eu sou ligado em 220, eu sou muito ativo, eu gosto de fazer, eu gosto de estar acordado, eu gosto de ver as coisas, eu gosto de... Não, você tem uma síndrome que eu tenho também, que é o fato de dormir e achar que tá perdendo. É, pronto, você matou a charada, exatamente isso. O mundo tá rolando e eu não tô participando, né? O mundo tá rolando e eu não tô participando. Tá acabando o programa? Tá acabando o programa. Então a gente vai se despedir aqui agora. Quarta-feira, 4 da tarde, Brasil, gente, Paraíba, conto com a audiência de todo mundo. E eu estarei aqui amanhã, 1h30 da tarde, esperando você, hein? Com muito mais, até lá. Tchau, tchau.